Espero que todos tenham sentido o mesmo. E se você está sentindo algo que está faltando na sua vida, preste atenção nessa live de hoje. Você, que é mulher, presta mais atenção ainda por essa mensagem aqui, eu tenho certeza que vai mudar uma chavinha na sua mente. É a palavra que está sendo lançada aqui, pessoal. É a palavra para identificar a sua vida. É a palavra para te fortificar na sua fé. Na esperança. Porque o ladrão que a Bíblia diz, que é o mal, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas esse matar, roubar e destruir é a sua fé. Porque se ele tirar a sua fé, você perde as esperanças. E quando você perde as esperanças, você fica muito fragilizado. E quando uma pessoa está fragilizada, o mal abate com muita tranquilidade. Então, toma cuidado. Você que é mulher, então, hoje, essa pregação hoje vai ser maravilhosa para isso. Porque a gente vai entender que você tem que confiar no que você é. Ok? Não essa beleza externa. Essa beleza externa que todos nós temos. Que às vezes, às vezes, a gente mata ela por iniquidade. Ok? Dando espaço para o mal invadir dentro do nosso ser. E deixar a gente ficar impuro. Nós somos todos pecadores. Aquele que fala que não tem pecado está mentindo. Mas a gente tem que controlar. Ok? Pois Jesus veio para nos salvar desse pecado. Ok? E nós temos que estar buscando essa salvação diariamente. Vocês ontem tiveram a oportunidade de assistir a igreja que eu orientei para vocês? Eu indiquei a igreja Valenciais. Viu ontem? O culto de ontem. Aquele pastor Júnior, uma benção. E quando eu entrei a primeira vez naquela igreja ali, foi com ele que foi a pregação. Tu viu como é que é feito com excelência? Vocês assistiram? Cara, quando eu entrei naquilo ali, eu fiquei impactado, sabe? Eu acho tão bonito aquele trabalho que eles estão fazendo. Eles fazem com tanta excelência. Todos os detalhes. Falei, cara, que legal isso. Por quê? As pessoas estão deixando de ir para uma igreja para assistir o mundo aí. Você vai em qualquer show aí, qualquer cantor, o mal usa muito isso, né? Usa aquelas estratégias bonitas para atrair as pessoas. E aquela igreja ali faz um negócio muito bacana para Jesus. Porque as pessoas acham que para Jesus não pode ser bonito. Eu já vi, presentei aquilo para as pessoas. Aquilo parece um show de rock. Parece, ué? Mas qual o problema? Não é legal? Para Jesus tem que ser as coisas mal feitas, com microfonia, gritaria, sem excelência, na qualidade do som. Cara, quando eu entrei ali, falei, cara, isso aqui é muito legal. E o Espírito Santo invadiu dentro do meu ser. Eu comecei a chorar e hoje eu sou o maior chorão. Então, quando eu ouço o louvor, eu começo a chorar. Isso é sinal que o Espírito Santo está aqui vivo, muito vivo, latente, aqui dentro da gente. E eu quero que você também sinta desse jeito. Já vi que tem pessoas aqui que já me seguem, estão já aqui. A Isabel, Deus te abençoe, Isabel, e a Terezinha Ramos Lá de Goiás. Goiânia, Goiânia, Goiânia. Já está aqui também no YouTube. Bom, a palavra de hoje, a gente vai falar de Provérbio 31. Nós falamos ontem de Provérbio 29, e veio para a gente hoje Provérbio 31. E amanhã, já vou deixar um spoiler para vocês, que vai ser Mateus 19. Amanhã a gente vai falar um pouco das palavras que saíram da boca de Jesus hoje. Muito legal isso. Mas vamos falar de hoje. A gente vai falar aqui sobre o ditado do rei Lemuel, que escreveu esse capítulo 31. Muitos dizem que Lemuel é o próprio Salomão que escreveu. E outros dizem que é o segundo nome de Salomão. Então, ficou uma coisa no ar. Não tem comprovação científica de quem escreveu, mas sabe não. De quem é Lemuel. Quem é esse rei Lemuel. Ok? Mas o pessoal acha que é o segundo nome de Salomão. Tá bom? Então, a gente vai ler aqui, o capítulo 31 todo. Vamos lá? Ditado do rei Lemuel. O ditado do rei Lemuel contém esta mensagem que a mãe lhe ensinou. Meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não desperdice sua força com mulheres na sua vida, com aquelas que destroem reis. Pessoal, preste bem atenção aqui, esta mensagem para você, principalmente mulher. Preste bem atenção. Vocês têm muito mais valor do que propriamente a sua aparência, o seu corpo ou a sua vestimenta. Preste atenção nisso aqui, tá bom? Isso é muito importante. Não desperdice sua força com mulheres na sua vida, aquelas que destroem reis. não convém aos reis ou Lamoel tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar a bebida alcoólica. Aquilo que eu estava falando para vocês sobre a bebida alcoólica, o problema das pessoas, muitas pessoas que estão viciadas na bebida, aliás, gente, vou te falar uma coisa para vocês, tudo que é vício você tem que tirar da tua vida. O que é vício? Tudo aquilo que você não consegue ter domínio sobre aquilo. É vício. Então, tudo que for na tua vida que te oprime, que faz com que você não consegue ter vontade própria, é vício. E a bebida, muitas pessoas não se dão conta que estão viciadas. Eu falo para você de experiência própria. Eu achava que eu não tinha vício, mas eu tinha vício. Eu parei com cigarro há muitos anos. Eu era viciado de cigarro. Graças a Deus eu me libertei. Então, e a bebida, a mesma coisa. Então, a gente quando bebia ou principalmente quando bebia lá atrás, as pessoas falavam para mim, eu falava, o problema é o que entra, realmente. A bebida não é o que entra, o problema é o que sai. Como você não tem autocontrole, quando você bebe, você pode falar coisas que não deve. É isso que é o problema. E aqui está divertindo as pessoas, o governante principalmente. Ele tem mais responsabilidade ainda. não convém os reis, Nemoel, tomar vinho, muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Drinho, mas pode beber um pouquinho? Sem problema nenhum. Quer beber um pouquinho? Só que tem um detalhe. Como eu já falei, é uma bebida, é bebida, o álcool, ele vai te consumindo e vai fazendo com que você, cada dia que passa, você consome um pouco mais. E quando você vai ver, você está totalmente dominado. Quando começa, não para. E isso você vai ver em toda a história da humanidade. Todo mundo que bebe desde cedo, vai, se você não der um basta, já era. Se beberem, pode ser que esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para quem é para quem estão morrendo e o vinho é para quem está amargurado. Uau! Tinha que ter lido lá atrás, quando eu estava, eu tinha que ter lido isso. Isso aqui é maravilhoso. Sete. Quem bebe para esquecer a sua pobreza e não lembra das suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta a justiça para aqueles tão aflitos. Nove. Assim fale em favor dos pobres. Desamparado. Providencie que recebam justiça. a mãe aqui está falando para o Reino Amoel dando instrução para ele. Mas todas essas instruções que a gente fala aqui, pessoal, aqui na Bíblia, são palavras muito edificantes para a sua vida. Se você pegar todas as palavras que tem na Bíblia e começar a pegar e plantar elas e praticar, por isso que é bom você ler pouco, se você ler muito, possivelmente você vai deixar algum mandamento fora. E quando você lê pouquinho, retém aquilo ali e as pratica, ó, você vai ver que com o tempo você vai mudando, você vai se tornando uma pessoa sábia, você vai se tornando uma pessoa com decisões corretas, não vai ser mais insensato, você vai ser uma pessoa que quando ouve, você vai aprender a responder no momento certo. por isso que é muito importante você ler a Bíblia. Agora aqui, a mulher virtuosa, o que é uma mulher virtuosa? Vamos aprender o que é uma mulher virtuosa? Quem encontra uma mulher virtuosa é mais preciosa que um rupi. Marido, tenha plena confiança nela e ela enriquecerá a vida grandemente. Uau! Ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. Uma mulher virtuosa, pessoal. Aquela pessoa que tem autoconfiança no outro dia, eu estava falando até para a Isabel que está aqui. Se você estiver fazendo as coisas certas, seguindo o mandamento de Deus e a pessoa querer te largar, você tem que ter a plena consciência de que a pessoa vai perder muito mais do que você. Vão-se os anéis e fique suslitos. Mas eu te garanto, o homem sabe conhecer uma mulher virtuosa. E quando ele percebe que você está perdendo essa essência, ele fica meio para lá. Então, mostre para ele que você é uma pessoa virtuosa. Vamos ler aqui e você vai entender. O marido tem plena confiança nela e lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal. Todos os dias de sua vida. Gente, às vezes o excesso de cobrança, sabe, complica. Seja mais paciente, seja um pouco mais da palavra de Deus, seja mais calma, seja mais sábio. Você vai se tornar uma pessoa, uma mulher virtuosa. Ela adquire lã e linho com alegria, trabalha os fios com as mãos. Aqui, no caso, ela é uma pessoa que tece, né? Mas, pega essa visão aqui. como o navio mercante traz alimento de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja a tarefa do dia para as suas servas. Vai examinar um campo e compra o que ganha. Planta, enviedo e cheia de energia forte, trabalhadora, certifique-se que os seus negócios sejam lucrativos. A sua lâmpada permanece sempre acesa à noite. Bom, muito legal isso. Pega essa visão, pessoal. Isso aqui, você está falando, pega isso aqui para você. A pessoa faz com prazer, faz com amor. Proteja a sua família. ela é o bem mais precioso que você tem. Quando você está com seu pai e sua mãe, tua família é seu pai e sua mãe. Casou, vocês, agora tem uma outra família. Seu pai e sua mãe agora é parente. Não é mais a sua família. E se vocês ficarem atraindo pai e mãe como se fosse da sua família, o casamento não vai para frente. Ali agora, tua família é você, seu marido, seus filhos, ok? Ali a sua família se comporta como tal, protege ela como uma leoa, ok? Ela que vai edificar a casa, que a mulher ela é muito responsável pelo bem-estar da família. Quando a mulher não está bem com ela mesmo, ela vai fazer que toda a engrenagem não anda para frente. Mas quando a mulher está bem com ela mesmo, segura de si, tudo na família funciona bem, porque ela vai ser o sustento do seu esposo e a harmonia para os seus filhos. Aí vão falar para mim, Dren, então quer dizer que a mulher tem que ficar em casa? Eu não estou dizendo isso. Se a pessoa tem uma qualidade e está trabalhando fora, ok, mas não deixe esse tipo de contato com a sua família, proteja a sua família, porque a mulher é a leoa, ela que vai proteger a família. Então, se você começar a não estar com autoconfiança, você vai trazer conflito, porque vai vir insegurança, vai vir pensamentos ruins. E a minha mãe sempre falava uma coisa, cabeça vazia, oficina do diabo. Então, quando você vê que não tem nada para fazer, leia a Bíblia, procura nas Escrituras para que você seja essa mulher virtuosa. Se certifique-se que você está com autoconfiança. Essa autoconfiança não é para você chegar ao embate e sim para se olhar para dentro de si, em frente do espelho e dizer eu mudei, eu estou segura de mim, eu estou segura de mim. e você vai prover a sua família, que a mulher prover a sua família. Tudo começa ali. Ok? E o homem vai saber dar valor. Porque o homem quando ele sente que a mulher está ali, ele sabe. Ok? Ele sabe. Quando passa a insegurança, ele também sabe. Isso não é legal. As suas mãos operam ao tear e os seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abraça os braços dos necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois toda a sua família tem roupa quente. faz as suas próprias cobertas e usa vestido de linho de tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupa de linho, com cintos e faixa para vender aos comerciantes. Veste-se de forma digna e ri sem medo do futuro. Uau! Ontem, eu ia falar sobre isso, eu parei. Sobre vestimenta. Muita gente assim, que vai falar assim, não, um cristão não pode ir para a praia, botar biquíni, não tem problema nenhum. mas a roupa define muito o caráter da mulher. Se você é uma pessoa casada, se veste como uma pessoa casada. O que mais eu vejo aí, as pessoas que botam roupas muito sensuais, isso mostra uma insegurança da mulher muito grande. E isso vai dizer que a roupa não me define, realmente a roupa não te define, mas a roupa também não pode mostrar o seu caráter. a autoconfiança sua não está na tua roupa. Então, tome cuidado em certos lugares que você frequenta com o tipo de roupa que você está andando. Por exemplo, se você chegar no hospital, chegar um médico de chinelo, de camisa regata, ok, bermudão, você vai ficar segura em ser atendido por ele? Ou vai te passar mais segurança? Então, são situações que às vezes também até não se comportar, não vestir. As pessoas estão falando aí, ah, não, pode, aí, homem, se você casar, bota aquela minissaya pequenininha, sabe, para mostrar o quê? Você tem que mostrar isso para o seu marido. Ah, Adri, isso aí é preconceito, isso aí é machismo, não é machismo. A mulher tem que entender que ela tem muito mais valor do que aquela roupinha, aquele rosto bonito que passa. E depois que passar? Vai dizer aqui. Então, a beleza que você tem que entender é a beleza interna. Tem muitas pessoas que você olha assim bonita, mas quando abre a boca, meu Deus do céu, só sai coisa insensata. Quando você está com Deus, você fica uma pessoa sábia. Preste atenção. Acabei de falar, eu nem tinha ouvido isso aqui, acabei de falar, quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instrução, demonstra bondade. 27. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Uau! Seus filhos levantam e chamam de abençoada e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo. mas você supera todas elas. Ah, legal! A Bíblia tinha elogia, não é, mulheres? Olha que maneiro, que legal. Ó, os encantos são enganosos. Pega essa daí agora. Os encantos são enganosos. A beleza não dura para sempre, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada sempre. Pegou essa daí? Então, tem muita gente que tem autoconfiança no corpo, na beleza, aí bota aquela roupinha aqui, né? Aqui, sua beleza tem que estar internamente no que você é. Porque isso aqui, ó, isso passa. Essa beleza passa. E o que você vai ter depois? Um vazio dentro? Uma pessoa vazia. Que não edificou nada, principalmente para a sua vida. Porque a tua autoconfiança era no que você mexia, no que você fazia, da beleza. E fica escrava da beleza. Mas, na verdade, você tem que se tratar do teu interior. Esse interior que está dentro de você, que é de Deus, você trabalha bem isso. E você fica uma pessoa virtuosa. Uma pessoa com autoconfiança, uma pessoa que vai transcender esse mundo para a eternidade. E é isso que você tem que entender, que você tem muito mais valor do que você pensa. Essa parte externa. É tudo passageiro transitório. 31. Recompensem por tudo que ela faz e as suas obras elogiam publicamente. Uau! Então, vocês, mulheres, a palavra para vocês hoje, nós lemos 31 versículos rápidos e que é de uma grandeza tão grande aqui para você deixar vocês lá em cima e para a gente marido também que lê isso aqui e fica, cara, temos que dar valor. Hoje eu entendo. Hoje eu dou um favor. Sabe? Aquilo que a gente tinha lá atrás, a gente foi deixando de lado. Sabe por quê? Essas mentiras que a gente vê na internet, no mundo. E aí, começa a olhar para o jardim do vizinho mais florido do que o nosso. A gente não cuida do nosso e acha que o jardim do vizinho é melhor do que o nosso. a gente fica o tempo todo se comparando com os outros. E, na verdade, a gente tem que se preocupar com o nosso, guardar o que é nosso. E a família é tudo. Jesus ama a família. Então, se você tem hoje uma família, preserve-a. Porque se você está fazendo as coisas certas e algo acontecer de que isso não foi para frente, você está fazendo a parte que Deus a se agrada. Você não sabe fazer mais nada. Deus vai te honrar. Te honrar muito. Vou perder. Não fique desse jeito. Pelo contrário, se sinta autoconfiante a ponto de não falar, não falar, mas pensar. Vai perder. é ele. E quando você se sente assim, a tua vida melhora. Porque tudo que tu faz, tu faz com confiança, tu faz com excelência. E, gente, tudo começa aqui dentro. Se não fizer as coisas certas aqui para você mesmo, aqui dentro, no externo, fique um lixo. então, pense, olha para o espelho, se olha, e comece a mudar. Tudo que você pensa que o próximo teria que fazer contigo, pensa em você. Eu faço isso com aquela pessoa? Eu cobro tanto dela fazer isso comigo e eu não faço nada? Só vem a mim, só vem a mim, só vem a mim. Aí, eu vou começar a parar para pensar se eu não gosto que alguém faça isso comigo, eu não vou fazer isso com a outra pessoa. Quando você tem essa auto avaliação de si mesmo, você vai ver, você vai ver que a gente tem muita falha dentro da gente, a gente está cobrando do próximo uma melhoria e nós que temos que melhorar. Quando você começa a ler a Bíblia, começa a entender os mandamentos da Bíblia, começa a seguir os mandamentos, o geracionamento que Jesus está mandando você fazer, se tudo se torna mais tranquilo, a confiança volta, a tua autoestima vai lá em cima, a ponto nunca de brigar, mas pode falar o que for de você que não vão te definir nada, porque quem é não precisa aprovar para ninguém. Internamente, você está muito segura e a insegurança faz com que nós pensamos coisas erradas da vida. às vezes a gente está ali e fica, sabe, um pensamento nada a ver, cria uma fantasia na cabeça. Agora, quando a gente está com Deus, isso tudo cai por terra. A gente não tem tempo de pensar coisa ruim, só pensa em coisa boa. A gente está aqui cheio de palavras, da boca também só sai palavras legais. Você começa a olhar o mundo de uma outra forma. O que você tem feito para ajudar você mesmo? é essa que é a questão. Eu descobri isso vendo a Bíblia. Eu falo, cara, como é que pode? A Bíblia é maravilhosa, gente. A Bíblia vai te dar tanto, tanto, tanto ensinamento. E quanto mais cedo você fazer a leitura dela e praticar mais coisas grandes você vai conquistar. Porque é um manual de instrução do ser humano. Está tudo aqui dentro. Tudo o que você precisa está aqui dentro. Tudo o que você precisa é ler, praticar e agradecer ao Senhor Jesus por ter mudado a tua vida, a tua história, por ter dado a oportunidade para você estar aqui. Obrigado.